Paulo de Frutinho e Custódio Pereira. É uma conversa antiga que a gente já fala dela, né? Terminamos agora essa semana também essa proposta de estar trabalhando um binário naquele local. Ou seja, são locais, Amarildo, que realmente ao longo do tempo tem crescido muita demanda. E a Secretaria está atenta nessa questão de estar atento, é desenvolver um projeto que melhor contempla, ou seja, hoje talvez vias da cidade de Uberlândia não comporta mais mão dupla, não comporta mais estacionamento dos dois lados, enfim. Essas são alternativas de engenharia de tráfego simples que resolve bem o problema. Só que a gente tem, por hábito, há muitos anos, estar conversando com todos do entorno da via para poder não chegar nada com surpresa. É o que pode acontecer também na Rua Globo, Jardim Brasília, porta de escola? Olha, esses lugares sim. Eu acho que no futuro, essas regiões, essas vias da cidade que têm essa dificuldade de trafegar, que tem essa... Você tem que parar um carro na via pública para depois o outro continuar. Nós tínhamos esse problema lá no fundinho, né? Há um ano e meio, dois anos atrás, nós fizemos alguma mudança lá, ou seja, justamente para evitar isso. Veio que parava para o outro passar, ou dava ré porque não passava os dois ao mesmo tempo. E isso em alguns lugares da cidade existe. A gente está trabalhando e fazendo alguns projetos nesse sentido para melhorar essa questão.